O Mundo Pintado de Preto O Mundo Pintado de Preto O Mundo Pintado de Preto No Mundo Pintado de Preto A Esperança vive dentro de nós Sei que há lugares onde os homens têm em armas no punho e olhar feroz Em campos desfeitos as barrigas fomeadas rastejam no chão Fecho os olhos, tento ver o futuro, nada vejo para lá o sol Digam-me vocês os mares agitados, as tempestades, chama a vossa voz, o que será de nós, o que será de nós, o que será de nós? O Mundo Pintado de Preto O Mundo Pintado de Preto